Eu moraria Onde é um dia Deixei presa a minha alma Por ter passado mesmo ao meu lado Certo fadista De cor morana, boca pequena Olhar trocista Ai, moraria Do homem do meu encanto Que me mentia Mas que eu adorava tanto Amor que o vento como um lamento Levou consigo Mas quinto agora E a toda hora Trago comigo Ai, morarei Dos roxinais nos beirás Dos vestidos cor-de-rosa Dos perigos tradicionais Ai, morarei Das procissões a passar Da severa e mais saudade A guitarra A guitarra A solução Ai, morarei Das procissões a passar Da se ver em vós saudosa Na guitarra a solução